Estamos de volta e a nossa viagem agora é no clima do Passaporte Folia 2020, a feijoada de aniversário de 16 anos do seu programa de turismo Mundo Passaporte. E durante as semanas passadas nós conversamos com as atrações. Nós já conversamos com o Lúcio e Mari Cordas, com a banda Caia Bar, já conversamos também com a Thaís Moreno e hoje, para finalizar esse nosso quadro, esse nosso elenco de grandes atrações, Tereza Canta. Pela segunda vez, segundo ano consecutivo, quem é bom volta. E vai voltar no Passaporte Folia mais uma vez. Acabou de chegar de um show, Davi ensaiando para o carnaval. Tereza, muita gente já sabe a sua história aqui, mas é bom. Nosso público nos assiste em outros estados. A Tereza Canta, fala um pouco da trajetória até chegar nessa sua musicalidade. Muito bem, aqui o Mundo Passaporte abre esse espaço maravilhoso. Obrigada, Davi, novamente. E a nossa trajetória, ela é aqui, fortalecida nessa terra querida, a nossa terra no Maranhão. A gente sempre viaja, mas a Tereza Canto é de São José de Ribamar. Eu estava mesmo numa entrevista também falando que eu fui criada no pirão com isca de peixe. Tá, coisa boa. Tá? Adoro Jussara, nossa Jussara, delícia. E adoro também um café com massa grossa de tarde. Só faltou dizer o café com farinha, que eu adoro. Adoro. Não, Davi, a gente sai da dieta. Mas adoro uma farinha, gente. De vez em quando a gente precisa quebrar isso aí, porque a gente também é cristão. Então são 25 anos de carreira, Davi. Cantando aqui na nossa cidade, nos interiores, fora do estado, cantando de A a Z. É carnaval? A Tereza canta. São as igrejas, os festejos? A Tereza também canta. Aí outro dia também perguntaram numa entrevista o porquê do canto. Eu sempre falo. O canto foi batizado através do Fernando Piloto, quando eu me fiz presente na Máquina do Tempo, que foi aquele aprendizado maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar ao lado de Fernando Piloto, eu tive a oportunidade de estar ao lado de Oberdão Oliveira, nossa, Zusa e tantos outros colegas de trabalho maravilhosos. Ali foi uma grande escola e eu só agradeço. Então, cantando em todos os cantos, de A a Z. Essa é a nossa trajetória. São João, todo mundo que conhece a Tereza, canta aqui na nossa cidade, sabe que a gente pulsa na pegada do tambor de crioula, no Mameu Boi e não pode deixar de cantar reggae jamais. Já já você vai curtir uma matéria no Museu do Reggae e a Tereza falou assim, carnaval é carnaval, São João é São João, mas você consegue fazer isso tudo em um show. Então, às vezes num show seu você trafega por tudo isso. Eu saio, às vezes eu vou cantar também, eu faço muito show também na BB, por sinal vou estar lá dia 22, também no período carnavalesco. Eles ligaram para fazer o baile ouro, mas não foi possível porque dia 21 vou estar em Rosário, lá no Hotel Lubas Hotel, fazendo bailes de fantasia também, resgatando esse carnaval que a gente faz, que a gente ouve, que é maravilhoso, que sempre toca, que são as nossas marchinhas, né? Então, é isso, vamos estar aí nessa pegada, fazendo essa festa maravilhosa e a Tereza canta, quando é período de festejo, canta, faz abertura, nosso show nesse período tem a entrada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, é lindo, é emocionante. Então, é isso, pau para toda a obra. Tereza, e o que que está vindo o Passaporte Folia? O que que você vai tocar e vai encantar, que ninguém consegue ficar parado. Pois é, como eu vou abrir, eu preciso realmente começar assim. Vou abrir uma lanche que eu quero passar, eu sou da Lila, não posso negar, rosa de ouro é quem vai ganhar. Aí entra. lembrando aqui meu amigo Carlos Gomes que ano passado estava conosco, eu digo ontem porque parece que foi ontem e estava conosco mas esse ano ele vai estar sendo homenageado novamente aqui no Passaporte não só aqui, mas toda a cidade todo São Luís Maranhão canta o sucesso que é Bebe-o, 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 bebe-o Que ele te explicou o que é o bebe-o Muita gente canta le-le-o E que não é bebe-o, é aquele passarinho Que anda na beira da praia, o camarão é seco Parece um maçaricozinho, mas é o bebe-o Isso ele explicou pra gente na entrevista E a gente pegou, né? E aprendeu E também vai tocar as marchinhas antigas A musicalidade E torçamento vai rolar também, tem algum baboio também Quando as pessoas pedem, às vezes eu deixo de cantar Porque eu gosto de estar ali mexendo De sentir se as pessoas realmente querem que eu cante aquela música Fora do período E pedem, Davi, pedem Eu tenho que cantar Le-le-le-le-le-le Le-le-le-le-le-le-le-le Grande Macarra também Que se foi, deixou esse legado maravilhoso pra nós E aí eu saio cantando Quando eu canto nos festejos, nas igrejas Eu canto o carnaval também Porque o povo pede Gostam quando eu entro cantando Lê, 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 ô, vem ver, lê, 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 ô Chega, lê, 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 ô, sou eu, lê, 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 ô Bicho terra, vem cá Bom, a Tereza também canta em formatura e aniversário Tem um ritual também daquela música da jovem guarda, né? O bolero, a seresta, essa é fantástica Tipo o boate azul Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Como flor da noite em uma boate aqui na zona sul Aí vem a jovem guarda Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosa É aquilo que eu tô falando Passaporte Folia vai ser show Vai ter as melhores atrações do Maranhão Vai trafegar com toda a musicalidade do Maranhão Os hits do passado, os hits do momento, o axé, o forró Vai tocar de tudo Tereza, quem quiser contratar Tereza pra show É importante a gente dar esse espaço aqui Carnaval tá com a agenda cheia? Nós estamos somente com o dia 23, viu Davi? Aguardando aí quem quiser convidar a gente pra poder ir lá no seu interior Nós vamos estar Por aqui em São Luís também Por aqui em São Luís Nós vamos começar, né? Já o nosso, nossa feijoada será agora Já nesse próximo final de semana passando esse Já teremos ela Mas antes eu já virei, dia 8 eu vou estar na Assuma me apresentando Aí dia 15 eu vou estar na Associação do Ministério Público Um convite maravilhoso que nós recebemos E dia 16 eu tô na nossa feijoada E lá no Beco do Gavião E dia 18 já é uma festa particular para o sim de educação que eu vou estar fazendo Dia 20 no Sesc Deodoro Dia 21 vou estar em Rosário no Lubas Hotel Baile da Fantasia E a gente vai estar lá resgatando essas marchinhas maravilhosas E quando for dia 22 eu venho pra cá pra beber Dia 23 tô aguardando alguém me contratar Aí, ainda tá aberto ainda Dia 24 nós vamos pra Icatu Quero agradecer, mandar um beijo pra Icatu E aí a gente encerra em Axixá dia 25 Olha que coisa Olha só Tá? Então dia 24 Icatu, 25 Axixá 23 você pode me contratar E quem quiser contratar faz como? Faz Liga pra gente, pode ir lá no nosso Instagram No Face Nosso Insta É arroba Tereza Canto Show Nosso Face é Tereza Canto Oficial E também tem o nosso telefone pessoal Do nosso WhatsApp que é o 99981-8237 Pra gente poder aí fazer o seu carnaval Que eu tô no clima Olha, tem uma música que o Mundo Passaporte toca muito Chama-se Nordeste, meu Nordeste Brasil Essa é a cara da Tereza É uma música que não é dela É da Corsita Braga, do Boi de Nina Certo? Mas a Tereza incorporou A gente sempre toca aqui Eu não poderia deixar de finalizar essa matéria Sem você cantar essa boa Tereza Canta até porque já deu o telefone para os outros estados Já pedia Pra que música é essa? Eu tenho que mandar a música pra pessoa Então vamos finalizar com o Nordeste Brasileiro? Canta o meu Brasil Maranhão Esse é o Nordeste Brasileiro Do mundo Passaporte Tereza Tereza Tereza